Dia das Mães, vamos tocar um... Vou ver da nossa mãe também, manda aí o... Se tocou o Suicidal, tem que tocar um Derry também, né? Vamos nessa aí, dia das Mães... A mãe de vocês sabe que vocês estão aqui? Tô pegando pra puxar a orelha aí, ó... Manda ver aí, caralho! Manda o Suicidal, com de Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.